Gente, eu estou aonde? Na Armarinhos Fernando, matriz, que fica aqui na 25 de março. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem na loja de utilidades domésticas. Então se você gosta de vídeo assim, não esquece já de deixar o seu joinha aqui pra cima, se inscreve no canal pra ver mais vídeos como esse, e escreve pra mim qual loja vocês gostariam também de ver por aqui. E bora conferir o que que tem de utilidades domésticas muito baratinhas, que vocês sempre me perguntam onde eu comprava, e é aqui. Começando por esse corredor, gente. Tem muitos escorredores aqui, ó, de cozinha, porta-panela, assim, ó, pra não queimar a mesa. E o mais legal é que também tem nesses estilos assim, ó, rose gold, gente, ó, R$15,90 esse. R$11,50 o porta-chaves aqui. Esse escorredor enorme aqui, ó, que cabe quatro copos, em muitos pratos, pelo jeito, tá por R$29,90. E pra quem é mais clássica, não se importa com rose gold, que é uma coisa mais baratinha, tem esse por R$17,90, gente, ó, ele é um pouquinho maior. Aqui tá umas partes que eu amo, da Armarins Fernando, gente, que é a parte de organização. Eu sempre compro por aqui essas coisas de organizar, porque aqui é bem mais barato, ó, tem gaveteiro, assim, no modelo de ratã. Esse com quatro gavetas, bem grandão, é R$139,00, gente, bem baratinho, porque ele é bem bonito, né? Já usa pra decorar e organizar na sua casa. Tem esses cestos também, organizadores, olha só, eles vêm com tampa, e tá R$5,99, tem outras cores, né, tem cinza, branco, tem esses outros aqui embaixo, que esse não vem com tampa, mas é um modelinho de ratã, ó, pra você organizar dentro da sua penteadeira, por R$3,70. Tem azulzinho, cor de rosa, pra você montar no enxoval de bebê, bem legal. O organizador que tem aqui, gente, pra casa, é esse modelinho aqui, ó, da linha Diamond. Ele é super bonito, todo de acrílico, então ele tem um precinho mais diferenciado, mas aqui ele é bem bonito, e dá pra ver tudo que você põe dentro dele. Ele tá por R$14,90, mas tem outros modelinhos pequenininhos, assim, ó, pra você pôr dentro da gaveta, ó, da penteadeira, organizar esmalte, coisas de linha, enfim, alguma coisa na sua casa, ferramenta. Uma coisa que você acha muito em conta aqui na Armarins Fernando, gente, é Tapawear, né? Tapawear é a marca, né? Mas potes de plástico. Olha esses aqui, ó, vem dois potes, não, minto, três potes com tampa, R$4,99, gente, olha que legal, vem vários outros modelos, ó, tem todo transparente, que aí não briga com a decoração da sua casa, ó, R$5,70 esse, mas ele pode ir no micro-ondas e também no freezer. Eu sempre tento optar por potes que podem ir tanto no micro-ondas e no freezer, porque é mais prático. Desse outro lado aqui, ó, tem mais um monte de potes plásticos, tem todos coloridos, assim, ó, bem bonito, pra você pode usar até pra organizar também. Ele tem tampa, ó, transparente, dá pra ver o que vem dentro. Tá R$4,99. Aqui também tem várias coisas, assim, pra casa, no estilo, tipo, jarra, olha só essa jarra aqui, R$14,99... É R$4,99, R$4,90, R$25,99 essas taças de sobremesa, super bonitas. Olha só que interessante, gente, esse ralador, três em um, já é um pote com tampa, você rala e já fica no pote, você pode tampar e levar na geladeira. Tem quatro faces aqui, ó, pra ralar, e ele tá por R$10,90, muito baratinho. Tem um monte daquelas colheres que eu indiquei pra vocês comprarem, que é de silicone, ela não tem a divisão do cabo, então é mais higiênica, sabe, ó. Aqui tá R$19,50, da marca More. E tem várias coisinhas, tem a conchinha, tem espátula, tem o pegador de salada, é muito bom se você tem uma frigideira que não pode riscar, né, que tem teflon, enfim, cerâmica, e você pega isso aqui pra virar o bife, é bem mais fácil. Pra quem não gosta dessa coisa de silicone, prefere uma coisa mais clássica, de inox, também tem aqui, ó, da Brilho... Brinó. Também tá R$19,50, o mesmo preço, então não tem nenhuma diferença de preço, você pode optar pelo que você gosta mais. Eu não gosto muito de usar esse tipo de talher aqui, por causa das panelas, né, gente? Só pra servir, esse tipo de talher é bom, no meu caso, né? Pra quem tem panela de inox, não tem problema. O porta-tempero, já com suporte, gente, seis peças, tá por R$45,90, olha o precinho. Aqui agora eu tô num paraíso, onde tem copos, taças, na armarinha, o Fernando. Tem essa da Nadir, ó, que é uma taça de champanhe, por R$37,50 vem seis peças. Olha só, esse Casa Linda vem seis peças também, R$26,90 vem seis unidades de copo. E aí tem, ó, modelo liso, bojudinho, tem esses assim, ó, com detalhe. Tem esse Casa Linda, que é um quadrado, olha que bonito esse jogo. Pra quem gosta de coisa colorida, né? Achei esse conjunto aqui, ó, da Lyre. Gente, Lyre é uma empresa que tem umas peças muito lindas. Eu queria muito conhecer todo o portfólio dele. Eles têm essas taças, ó, com seis R$29,90 também, super lindo. Tem esses de caveirinha, ó, muito legal, são copos, R$29,90 também. E tem outras assim, ó, tipo essa taça, R$29,90. Deixa eu ver, a caixa tá aberta. Vou mostrar pra vocês. Olha que taça bonita, de bolinhas. Achei fofa. E o preço ótimo. Então, não tem desculpa pra não fazer mesa aposta, porque assim, ó, tem conjunto com seis, R$30,00, gente. O que que é R$30,00 hoje? Você vai no mercado, não enche nenhuma sacola. Aqui também tem louças, gente. É, eu comprei algumas aqui. Tem assim, ó, colorida. Tá vendo? Com as bordas vermelhinhas. Cada prato fundo, olha só, R$6,90 a unidade. E o prato raso, R$8,30. Então, se você quiser montar um jogo, ó, tem na versão com as bordinhas brancas. Meio leitoso, né? E é vidro mesmo, tá? O mesmo preço e tem preto também. Aí aqui a gente tem os modelinhos transparentes. E o que eu comprei ainda tem aqui, gente. Olha só. É desse modelo aqui, ó. Que ele é todo riscadinho, assim, da Duralet. E é R$3,90, gente. Cada prato desse. Eu comprei seis. Rasos, fundos, xícaras, pires e etc, etc. E também tem modelos assim, ó. Todo branco de louça. E é essencial. Se você não tem nenhum modelo de louça branco, eu recomendo que você compre pra sua casa. Você vai conseguir montar mesas lindas. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Tem um detalhe na borda. R$5,99. Detalhes de pétalas. Ele também é de vidro temperado, tá? Tem esses balls aqui, ó. Pra você colocar petiscos na hora de servir, gente. Super baratinho aqui, ó. Na Armarins Fernando. R$3,99. Tem transparente. Tem esses aqui, ó. De vidro branco. Que é super lindo. Combina com qualquer mesa posta. Esse maiorzinho aqui tá R$9,50. E esse R$6,99. Esse menorzinho. Também tem alguns ramequins. Assim, ó. De porcelana mesmo, tá? Pra ir no forno. A mesa, se você quiser. E também tem esses modelinhos assim, ó. De cerâmica. Tem travessa assim, ó. Refratária de vidro. Com a tampa de vedamento hermético. Por R$13,90. Tem azul. Tem no modelinho vermelhinho também. E tem travessas assim, de servir. Tanto de vidro, que vai do forno à mesa. Quanto de cerâmica também. O de vidro sempre é mais barato, tá, gente? Então, ó. R$15,90. E o de cerâmica, R$29,90. Também muito bonito ele, ó. E nessa parte, olha só. Também tem bombonieres de vidro. Da Lyre. Esse é o modelo Palladium. Palladium. Tá R$24,90. Também tem esse menorzinho aqui, ó. É uma bombonieres de cristal. Se chama Dragon. Muito bonita. R$14,50. E tem de outras marcas pra cá também, ó. Tem assim, mais arredondinha. R$13,50. Só pra constar, gente. Aqui também tem cama, mesa e banho. Mas eu não vou fazer um tour por aqui também. Senão vai ficar muito gigante. Mas só pra vocês terem noção, ó. Toalha de rosto R$4,90. Tem R$1,60 essas toalhas de lavabo. Lavabo, R$3,70. É um preço muito variado aqui. E tem muitas cores e variedades também de opções. Gente, olha que bacana. Esse dispenser premium da marca UZ. O detergente fica aqui embaixo. E tem essa parte aqui que você só pega a esponja e faz assim, gente. A esponja já vai ter detergente pra você ficar super prático ali na cozinha. Tem na versão rosinha, clara, ó. Branca, vermelha. E verde. Achei bem legal. Tem outros tipos de dispenser aqui. Organização pra banheiro, cozinha, enfim. Ó, esse tá R$9,50. Esse aqui que eu te mostrei. Tá R$12,50. Eu tenho desse modelinho assim em casa. Só que ele é fosco. E olha só que legal esse. Transparente. Rosé com prata. Achei legal pra pôr na cozinha. Tá R$9,99. Tem assim também, olha. Açucareiro. E também tem saleiro assim também. Nesse mesmo modelinho assim com a tampa fosca. O plástico fosco também. Esse aqui tá R$23,99. E tem no marronzinho assim mais clássico, branco e no preto. Gente, achei mais um ouro aqui na Armarins Fernando. Essa tábua de plástico mais conhecida como suplá. Tá R$7,90 aqui. Tem várias cores. Olha, tem rosé gold. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou me controlar. Vou levar algum pra casa. Algum modelinho. Tem esse modelinho também, ó. Com as bolinhas aqui em volta. E tem assim também. Esse é o que eu mais gostei. Ai, tô achando que eu vou levar esse. Deus me controle. Aqui está os potes que eu uso pra fazer marmitinha. Que eu falei pra vocês, gente, ó. Os que eu comprei é tudo dessa marca aqui, ó. Giotto. É um pote hermético que pode ir do freezer ao micro-ondas. Só que eu não comprei assim de 500ml não, tá? Eu comprei desse estilo aqui, ó. Pra fazer marmitinha. Deixa eu ver quanto que ele tá custando. Tá R$2,50. Ó, ele aqui em cima. Opa, que eu deixei vocês tudo tonta, né? Que eu levantei com muito rápido. Esse aqui vem 460ml pra você colocar sua comidinha no freezer. Ele empilha assim, ó. Um em cima do outro fica bem prático. E é aqui, gente, onde eu comprei meus potes de marmita. Aí, ó. Tem vários outros tamanhos. Tem, ó. 900ml mais um modelo assim pra você colocar mais comida. De repente você vai descongelar pra mais pessoas. É mais interessante você pegar nesse estilo. Enfim, tem vários tamanhos aqui. Inclusive tem um menor que esse aqui. Que eu também tinha comprado por aqui. Que é de 200ml e poucas ml. Mas eu achei ela muito pequenininha pra marmitinha. Essa aqui eu achei o tamanho ideal. Bom, gente. Eu vou encerrar por aqui. Por quê? Porque eu já mostrei muita coisa. Tenho certeza pra não ficar muito cansativo pra vocês também. Me contem se vocês querem saber mais novidades aqui da Armaris Fernando. O que eu posso mostrar, o que vocês querem ver. E aqui tem de tudo. Tem cama, mesa, banho. Tem coisas pra casa. Tem papelaria. Tem, enfim. Me conta se vocês querem ver mais alguma coisa daqui. E é isso. Agora eu vou fazer minhas comprinhas e decidir qual suplá que eu vou levar. Vou perguntar lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, me siga. ArrobaBaiBrunaLima. E vocês vão me ajudar a decidir qual que eu levo pra casa. Bom, gente. Invadindo um pouquinho agora. É só pra dar uns recadinhos aqui pra vocês. Eu fiz um tour no geral, né? Na Armaris Fernando da 25 de Março. A minha intenção foi realmente mostrar um pouquinho de cada item. E não focar em cada área. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer esse estilo de vídeo aqui no canal. Mostrando só o cama, mesa e banho. Só louças. Só utensílios realmente de cozinha. Me digam se vocês querem esse tipo de assunto. Ou se assim já ficou ótimo. E quais lojas mais vocês querem que eu grave lá por dentro. E mostre tudo pra vocês. Eu adoro entrar em lojas de coisas pra casa, gente. Olha só aonde chegamos, né? Como a gente amadurece. E os nossos gostos mudam. Além, lógico, de gostar de maquiagem. De roupa e sapato. Agora entrou mais uma pra minha wishlist, né? Que é coisas pra casa. E eu gosto muito das coisas da Armaris Fernando, gente. Porque tem um precinho que cabe no bolso. E aí você não precisa gastar horrores. E pra deixar, tipo, a casa organizadinha. A casa arrumadinha. Do jeitinho que você gosta. Assim, com o seu jeitinho, sabe? E foi assim que eu iniciei fazendo as coisas por aqui. A maioria das coisas de organização é tudo lá da Armarinhos. Inclusive algumas louças são de lá também. Então fica essa minha dica aí pra você. Que tá montando o seu enxoval que acabou de casar. Ou pretende trocar as coisinhas da sua casa. Pra deixar com aquele seu jeitinho, sabe? Pra deixar com a sua cara. Fica aí a dica da Armaris Fernando. Gente, é muito legal. Tem muita coisa bacana. Então vale a pena vocês visitarem. E se você assistiu até agora, comenta aqui abaixo o tijolo. Não tem nada a ver com o vídeo, eu sei. Mas é só pra eu saber que você assistiu com muito carinho até agora. Até o final. E aí eu dou coraçãozinho em todo mundo que escrever, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau!